Nós, deuses, estamos perdendo nosso poder. Pensávamos que os titãs estavam presos para sempre. Agora estão se libertando. Você saberá algum dia que ser meio humano torna você mais forte que um deus. A CIDADE NO BRASIL Será o caos. O fim do mundo. Música None of you will leave this place. Música 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 Música